Tô de volta com uma notícia boa. Com 23 lojas em todo o estado de São Paulo, a Melinda chega a Rio Preto agora promovendo inovação e geração de empregos. Com mais de 300 marcas disponíveis, a Melinda foi inaugurada no Rio Preto Shopping. A Vanessa ficou sabendo da novidade e adorou o setor de maquiagens. Maravilhoso, muita novidade, achei muito completa a loja, adorei mesmo, muito bacana. São pelo menos 5 mil itens em toda a loja, que vão de cosméticos, maquiagem, além de perfumaria. O Fernando entrou na loja e foi direto no setor de produtos para barba. Essas pomadas são diferentes, a gente não encontra em outras lojas não. Você tem que já aproveitar, né? Sim. Para deixar a barba em dia. Para deixar a barba, o cabelo em dia. E o homem tem que se cuidar também. Ah, a gente vai chegando nos 40, a gente precisa ir dando uns tapinhas, né? Com 23 lojas em todo o estado de São Paulo, a Melinda chega a Rio Preto inovando, como este espaço, que vai contar com o teste capilar e vários serviços para os clientes da loja. A gente veio com um novo conceito, né? Hoje aqui dentro de Rio Preto, que é um camarim, né? Que a gente tem aqui dentro da loja, que as marcas podem vir, então a gente vai ter compre e aplique, compre e ganhe, vai ter análise capilar. Então o camarim é feito para isso, de maquiagem, esmalte, unha, cabelo, pele. Então a gente tem esse espaço que os promotores de cada marca vai trazer para oferecer isso para os nossos clientes e para as nossas maravilhosas. A Melinda nasceu em 2017 e está em plena expansão com uma proposta de promover a beleza, mas sem padrões. Então a gente aqui não vê a pessoa como por cor, por raça, por gênero, a gente vê a pessoa como um indivíduo. Todo mundo tem que ser tratado da mesma forma, todo mundo é atendido da mesma forma aqui na Melinda. E o importante é que a pessoa entra aqui, não está num dia tão bom, elas têm um atendimento bom e elas saem daqui com um sorriso no rosto. Que maravilha, então você que estava buscando aí uma loja completa para te atender da melhor forma, também para adquirir os produtos que muitas vezes você não consegue achar com tanta facilidade no mercado, agora você tem a Melinda em São José do Rio Preto e também em muitas outras cidades e continua em expansão. Então é só aguardar porque em breve também pode ter uma loja aí na sua cidade.